O Pesqueira começou o melhor no jogo e veio embalado pela atual situação do campeonato. A Águia está a três rodadas sem saber o que é derrota. Com moral, o time partiu para cima do Xangrande e logo aos oito minutos começou a se desenhar mais uma vitória no gigante do Agreste. O zagueirão Alex Xavier meteu a cabeça na bola e abriu o placar para a Águia. Pesqueira 1x0. Com direito à comemoração do estilo Parado na Esquina. Olha aí. O Xangrande mostrou que não estava morto e assustou o goleiro Jedi com esse chutaço no travessão. Na volta do intervalo brilhou a estrela do artilheiro do Pesqueira, o sósia mais badalado do Agreste. Jonathan Balotelli não desistiu da jogada e ampliou para a Águia. No restante do segundo tempo, o Xangrande até que tentou mudar a história do jogo, mas não teve jeito. A derrota por 2x0 marcou a estreia do técnico Adelmo Soares no Xangrande. Olha, a estreia minha praticamente serviu para conhecer as características dos jogadores que aí estão. Então, a gente vai ter que dar conta desse trabalho. Houve a confiança do presidente, da contratação e a gente está aqui com muita disposição para tentar tirar esse time dessa situação. O Pesqueira venceu, se esforçou e até conseguiu uma ascensão no final do turno, mas não conseguiu o objetivo principal, que era ficar entre os 4 melhores colocados. A gente ficou sabendo que o Náutico perdeu e aí ficamos sem chance de classificar entre os 4, que era nosso objetivo. Porque o Náutico ganhando, a gente ia disputar com o Ipiranga para o último jogo. Mais feliz pela campanha que o Pesqueira fez, acho que o Pesqueira está de parabéns. A gente ficou sabendo que o Pesqueira fez, acho que o Pesqueira fez, acho que o Pesqueira fez.